Início futebol e liga Benfica Rui Vitória, fomos uns animais de competição, treinador do Benfica elogia a exibição e disponibilidade dos jogadores analise ao jogo, foi uma vitória convincente, muito bem conseguida. Uma exibição muito boa. Quisemos a vitória desde o primeiro minuto e não deixamos margem de dúvidas, fomos muito pressionantes, num campo difícil, já na primeira parte mereciamos estar a ganhar. Ganhamos na segunda e muito justamente, relvado, desde o primeiro minuto que mostramos ao que vinhamos. Sabíamos que o campo não estava nas melhores, mas viemos muito determinados, na primeira parte os golos deviam ter entrado, tivemos bolas para isso. Foi uma exibição, não diria perfeita, mas muito boa. Raul Gimenez. O Raul sabe bem o que tem a fazer nesta equipa e neste sistema. Sabíamos que a libertação de espaço para o Jonas iria causar estragos, marcou logo e acabou por desbloquear o jogo. Tem uma entrega ao jogo muito boa e sempre que é chamado dá a resposta, sequência de vitórias, pode ser curiosidade ou uma forma de encarar a vida nossa e dos jogadores. Cada jogo é uma final, fomos uns animais de competição, com uma disponibilidade física e mental muito grande, viemos e competimos ao mais alto nível. Já passou e agora faltam mais sete batalhas, saída de Rubem Dias, estava a sentir qualquer incômodo. Vamos ver com um médico, mas não me parece que seja nada de graça. Vamos ver com um médico, mas não me parece que seja nada de graça. Vamos ver com um médico. Query af gele value. Vamos ao mesmo tempo. Tchau.